Toma um equipe de base. Hoje é dia 28 de agosto de 2019, Aspectos Biológicos do Desenvolvimento Humano, Turma 8 da Medicina. Eu tenho aqui agora, vamos lá, larga as coisas que estão lendo, que não sejam de embriologia. Ó, ó. Larga as coisas que não sejam de embriologia. Vamos prestar tempo aqui. Primeiro, eu trouxe para vocês um presentinho. Aqui eu trouxe para vocês um presentinho. Lembra aquilo, aquela linha do tempo que eu contei para vocês com os acontecimentos? Eu trouxe impresso para vocês até a décima semana. Na verdade, o que eu me lembro, no livro vai até a trigésima sexta. Mas por algum motivo eu não achei as outras semanas. Então, fica até a décima semana aqui, e depois eu arranjo as outras folhas para completar o restante para você. que está mais para frente. Então, você entrega para mim. Ou eu tiro o seu e passa para trás. Mesma coisa, mesma coisa. Tá? É... Então, tá. É um... É uma linha do tempo aqui do livro do Mu. Não sei qual deles que é. Se é a embriologia básica, ou se é a clínica, e a idade em semana estadual de cá, né? Aí você tem os estágios, um por um, passando aqui, né? E vai ter aqui também, ó... Olhar aqui na segunda página. Todo mundo já chegou aí, vai. Todo mundo já pegou? Não. Por exemplo, ó... Tem um... Um... Na segunda página, na terceira semana, tem aqui o primeiro... Número 15, 16, 17, número 18. Dá uma olhada aí. Embaixo dessa figura está escrito o tamanho, o comprimento, tá? Desse embrião. Certo? É o comprimento... Aqui é o tamanho real dele, né? E... Depois você tem o comprimento da... Da cabecinha até o bumbum dele, né? Então, é... Esse comprimento aí... Que está, por exemplo, na... Na sexta semana aí mesmo, nessa página lá, no número 42, está vendo? Então você tem o comprimento dele, porque aí os membros surgiram, e dá para você medir até os membros, ou até a região aqui do bumbum, para você ter o comprimento dele padrão, tá? Então, é... Nós vamos aqui do lado, vocês estão vendo, a gente vai até a décima semana, e se eu achar os outros, assim que eu achar os outros, eu imprimo também para vocês, tá? E trago para vocês guardarem, um pouco mais fácil para estar acompanhando as coisas, tá bom? Combinado? Todo mundo recebeu? Chegou aí? Vem. O que eu vou fazer agora, inicialmente, a gente vai dar uma olhada num resumo de alguma coisa aqui, tá? Aí a gente vai fazer um stop, aí eu falo de novo sobre o assunto, e depois a gente tem uma atividade, tá? Então vamos falar, parada, depois fala de novo, e depois a atividade para a gente encerrar, tá combinado? Tá? Sentei a luz, acho que fica melhor, né? Pronto. Bem, vamos lá. A nossa historinha toda começou antes do dia 7, tá? Então a parte masculina, ela começa há 3 meses antes, certo? 3 meses antes, quando você tem na primeira semana, uma semana, a gametogênese, um S, tá? A gametogênese, e depois, realmente mais 3 meses, que é o período de maturação maturação desse espermatozoide lá na região do epidídimo. Começa na cabeça, passa pro corpo, e vai terminar lá na cauda, tá? Enquanto isso, ele vai amadurecendo. Ele vai ficar parado na cauda do epidídimo, disponível. Se ele for utilizado, pronto, ele sai da ejaculação. Se ele não for utilizado, ele é destruído ali mesmo, tá? Então ele vai ser destruído ali mesmo. No momento da ejaculação, em torno da composição do sêmen, vai dar em torno de uns 5% só, que é o líquido que está no epidídimo, que vai acompanhar esses espermatozoides para não sair da sêmen, concorda? Aí o que acontece? Vai sair, passa ele, só para a gente pegar lá no começo. Depois eu tenho até um modelo lá na outra sala que a gente olha depois. ele foi formado nos túbulos seminíferos, túbulos retos, dos túbulos retos ele passou para a rede testicular, os referentes, eu mostrei esse modelo para vocês, referentes, epidídimo. Vai cabeça, corpo e cauda, parou na cauda, ducto deferente, sobe pelo ducto deferente. Para ajudar esse transporte, você tem contração da musculatura lisa desse ducto. Aliás, todos os ductos até dentro do sistema genital masculino, é um músculo liso que vai contrair e vai empurrar o conteúdo para frente com o peristaltismo, não é isso? Como se estivesse amassando uma pasta de dente, não é? Então ele vai empurrar para frente. E aí, quem vai agir em cima desse peristaltismo para que aconteça a contração do músculo liso, são as prostaglandinas presentes aí no líquido seminal. Tá? Bem, ele entra pelo canal, ele sobe pelo cordão, pelo cordão seminal, ali, né? Então ele vai subir ali, vai entrar pelo canal inguinal, faz a volta na bexiga e os dois vão se encontrar lá atrás, né? Atrás da bexiga, na próstata. Eles entram, os ductos deferentes entram na próstata e junto ali também vão entrar os ductos que vêm da vesícula ou glândula seminal. A glândula seminal produz 60% do sêmio. Principalmente, nesse caso, um dos componentes importantes é a frutose, que vai dar alimentação para esse espermatozoide que basicamente é um veículo de transporte por ser tão pequeno ele não tem conteúdo interno quase nenhum. Não tem o canela, não tem revela, não tem nada. Aí, o que que acontece? Ele chega, né? Chegou na próstata, encontrou o conducto da vesícula seminal, e quando há isso, enquanto forma-se um outro duplo, o chamado duplo do ejaculatório, que é muito pequeno e fica só dentro da próstata. Ali, se agregam as próprias secreções da próstata, são mais de 200 compostos que estão na próstata, mas o mais importante nesse momento que eu queria lembrar, além da próstata glândina que eu já falei, que vem das vesículas seminais, principalmente, mas também da próstata, também a gente tem a liberação de compostos alcalinizantes, que vão elevar o pH da vagina e do útero, o fundo da vagina e do útero, permitindo, facilitando a entrada dos espermatozoides, tudo bem? Passou, aí o que acontece? Sai da próstata, entra na uretra, dentro da própria próstata ele vai entrar na uretra, porque a uretra atravessa a próstata, ele entra na uretra e dali, esse sêmen vai seguir para frente, vai passar pelas burburetrais ou glândulas de couper que estão na base do pênis e que vão formar em torno de 5% do sêmen. Essa couper ou burburetral, ela libera um líquido, um pouco antes da ejaculação, uma aguinha que vai sair pela cabeça do pênis. Essa aguinha serve para limpar o trajeto ali ao longo do pênis e também para lubrificar a região. Lembra, no pênis está passando urina, coisa suja, que iria contaminar os espermatozóides. Então, ela passa ali, limpa e derrama e vai o pênis vai o sêmen vai sair pela cabeça do pênis, pela glândula. Bem, só lembrando, as burburetrais estão relacionadas com aqueles casos de gravidez indesejada relacionados com o coito interrompido. O que é o coito interrompido? É o cara que tem um ato sexual desprotegido e aí, ao invés dele ejacular no interior da vagina, ele retira e ejacula fora. Isso, infelizmente, é muito mais comum do que a gente pensa. Muito comum as pessoas fazerem. Mas é uma tragédia. Por quê? Primeiro, o cara pode ejacular um pouquinho no interior da vagina. Parte do ejaculado pode cair na vulva e aí entrar para dentro da vagina. Ou, mesmo que nada aconteça, o cara afasta direitinho, retira o pênis, ejacula fora, longe da menina, ele ainda corre o risco de ter um problema. Porque esse líquido da burburetral vem lavando a uretra esponjosa ali. E vários espimatozoides ficam presos nas reentrâncias dos ductos das glândulas que vão desaguar na uretra esponjosa. E principalmente na fossa navicular lá na frente, ali perto da glândula. Então, muitos espimatozoides acabam sendo carreados nesse momento para o interior da vagina. Já estão fazendo um abaixacionado contra mim ou é meu favor? Para o meu favor pode continuar. Se for contra mim deixo o placinho daqui também. Tá? Então, o que acontece? É jogado lá no interior. Quantos espimatozoides são jogados? Poucos em comparação com o total. 20 mil, 30 mil, pouca coisa. Tá? Pouca coisa dentro de um universo, Léo, de 250 milhões numa ejaculação normal. Tá? Agora, o problema é que nesses casos eu gosto sempre de falar que aí o capeta age. E o capeta para agir nesse caso ele precisa só de duas coisas. Do avócito 2 e de um espermatozoide. E aí acaba acontecendo o que? Gravidez indesejada. Tá? E gravidez indesejada é uma coisa terrível porque pensa bem ter uma criança é uma coisa maravilhosa mas dá trabalho tem um comprometimento né? É um trampo. Agora você ter uma criança no momento que você não espera é extremamente difícil. Tá? e uma atitude dessa tão comum muitas vezes gera gravidez indesejada. Tá? Tudo bem então eu dei uma parada na parte masculina agora dizendo pra vocês que os espermatozoides foram depositados no fundo da vagina. Tá? Então você tem a ejaculação ele segue o caminho deles tá? Dentro do sistema genital masculino tá? E aí vão parar no fundo da vagina tudo bem? A parte feminina também começa antes só que ela vai começar no período pré-natal pré-natal quando você vai ter a famosa como eu gosto de falar paradona aquela do tipo de óleo né? Então começa lá você mais ou menos aos três meses você começa a desenvolver três meses de vida intrauterina você começa a desenvolver você vai ter as células tronco que são as ovogônias que vão sofrer uma multiplicação clonal que aqui a gente costuma chamar mais simplesmente de mitose né? Elas vão se multiplicar e o número maior de células a maior quantidade de células femininas que vão dar origem aos gametas tá? Da linhagem da linhagem germinativa a gente fala né? O maior número delas vai estar presente no quinto mês quando a menina vai ter em torno de uns sete milhões de folículos folículos são os gametas e as células associadas né? Os gametas em desenvolvimento e as células associadas aí começa a acontecer a atresia a atresia é o tipo de morte celular programada vocês conhecem algumas né? a apoptose a... qual outra? necrose necrose a gente sempre associa com doença mas muitas vezes você tem necrose tá? necrose é a morte de várias células de vários tecidos tá? a apoptose é a morte de uma célula só sem afetar a vizinhança é o suicídio celular e você tem um meio termo que não é nem necrose nem apoptose que é essa parte que a gente chama de atresia atresia é quando o folículo célula da liagem germinativa mas as células associadas morrem e aí ao morrerem normalmente você não vai ter nenhum problema relacionado com essa morte exceto se você tiver com relação clínica na próxima aula alguma coisa como por exemplo síndrome dos ovários policísticos tá? ok? que o o abono da feminina o ovário tem dificuldade em lidar com esse processo tá? depois a gente vai falar sobre isso mais pra frente semana que vem então começa no período pré-natal dá uma parada e que vai seguir até a menarca né? a primeira menstruação o ciclo reinicia aí a cada ciclo de 20 a 30 células saem dessa dormência e vão levar em torno de 3 meses de novo né? 3 meses pra sair do dicotiótano e chegar até a metáfase 2 certo? e aí esses espermatozois vão se encontrar com as células femininas lá não pôr lá normalmente e ali vai ter a fecuração tá? então o que que acontece? eles tem que passar a corona radiata vão se ligar a zona pelúcida tá? ao zp3 depois ao zp2 certo? depois eles vão se ligar à membrana plasmática do ovócito 2 que vai ser então ativado ao ser ativado ele termina a melose 2 e entra nas clivagens tá? bem outro dia alguém me perguntou quem foi? levanta a mão aí sobre o papel da corona radiata eu andei procurando Felipe, né Felipe? Felipe perguntou sobre isso eu andei procurando e Felipe eu tô notando que o negócio é mais complicado do que eu tinha lido antes tudo na verdade que a gente mexe você acaba descortinando o mundo então eu tô olhando umas coisas lá e assim que eu tiver alguma coisa mais sólida aí eu mostro o processo ou através de um texto ou alguma coisa assim ou simplesmente vem e fala se for menos complicado tá? então eu tô notando que na realidade a história é muito mais complicada do que isso o que a gente tem são evidências a partir de outros organismos tá? alguns casos autores falando aquela rebatendo aquela história de que na realidade o acrosombo vai se arrebentar só se desfazer só quando ligar com o ZP3 alguns autores com base em outros organismos dizendo que vai liberar antes e aí tem a ver com uma coisa uma menina me falou aqui numa aula e eu até falei rapidamente com ela sobre o ácido hialurônico quem é que me perguntou uma vez de ácido hialurônico o que acontece o desfazer da zona pelúcia desfazer da corona radiata tem a ver com a hialuronidase que é a enzima que destrói o ácido hialurônico que é o grande responsável por manter a corona radiata daquele jeito então vem a hialuronidase age sobre aquele ácido hialurônico e a corona radiata começa a se desfazer tá então como ela se desfaz é assim na realidade não é por atrito no ali apesar que o atrito contribui também tá agora a pergunta do Felipe foi até outra qual que seria a função dela e aí eu andei pesquisando um monte de coisa e ainda não tenho certeza não não achei um trabalho maravilhoso que falasse função da zona pelúcia da função da corona radiata o que eu achei foi parte de trabalho de pessoas dizendo qual que é a função dela enquanto ela ainda tá no folículo enquanto ela tá no folículo eu sei que ela tem vários papéis ela controla a diferenciação do ovócito tá à medida que ela vai ocorrendo tem que ter a corona radiata lá dentro do folículo certo mas depois qual que seria o papel dela por que que ela sai junto essa é a pergunta e isso eu não achei ainda mais tô procurando tá bom depois você me cobra de novo ok tudo bem então o que acontece com o fim da meiose 2 você vai gerar aqui antes você tinha o ovócito deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui e o polócito 1 tá vamos lembrar isso tá e esse aqui está em metáfase 2 ok só pra gente lembrar disso tá tá bom também acompanhando aí o que acontece com o fim da meiose você vai formar o polócito 2 certo e aqui você vai formar o óvulo conforme a gente viu o óvulo tem os dois pronúcleos o masculino e o feminino tá bem o que acontece com esse óvulo ele vai passar pra zigoto quando tiver a cariogamia ou cigamia não é isso e depois ele vai sofrer a anfibixia anfibixia pra mostrar se tudo tá certo ou não né nesse caso aqui você consegue descartar a maioria das células com problema a maioria dos embriões é início de desenvolvimento com problema você deve estar pensando ah mas e aquelas síndromes síndrome de Down e outras tantas aí não deveriam ser descartadas aí e são a imensa maioria delas é descartada aí tá então provavelmente a síndrome de Down seja muito mais comum do que a gente esperava do que ocorre hoje se não fosse esse tipo de coisa aqui tá só fazendo um cálculo a síndrome de Down ela tá em torno de um caso a cada oitocentos a mil nascimentos certo ela é duas vezes mais comum que gêmeos pra você ter uma ideia tá porque que um entre oitocentos e mil ela tem uma variabilidade em relação a raça então algumas raças tem mais chance de ter filhos com síndrome de Down do que outras tá certo tudo bem então ela tem um componente genético envolvido um em oitocentos a mil considerando vocês por exemplo você lembra de novo seu nome eu vou vou guardar Ana tá não sei porque tô com dificuldade de guardar o nome da Ana que eu achei que o nome da Ana era Maria Gabriela quem é Maria Gabriela nada a ver né pronto só lembrar que a Maria a Maria Gabriela nada mais é do que a irmã da Júlia da 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 Talita minha ex-monitora eu falei com ela que é a cara da Talita tá aí eu guardo tá então Ana quantos anos você tem? a chance da Ana ter um filho com síndrome de Down é um em mil bastante até comum né mas um em mil ou seja ela pode ter 999 filhos e só um caso com um filho com síndrome de Down tá certo? ainda assim é uma chance pequena tá mas é a síndrome mais comum que a gente tem na espécie humana agora se você quiser ter um filho depois dos 35 depois dos 40 anos a chance de você ter um filho com síndrome de Down é um em 20 um em 20 tá então ela fica se você pensar ela vai ficar 40 vezes mais mais né não é isso? 20 20 50 50 vezes então quer dizer é muito é muito comum tá por causa de um processo eu tenho também uma correlação clínica então não quero entrar muito nesse assunto mas eu vou passando as correlações clínicas aos poucos pra vocês apesar dessas correlações já estarem lá no youtube mas depois eu ensino um caminho pra vocês então o que acontece tem duas grandes formas de síndrome de Down um problema de translocação de um cromossomo um pedaço dele sair pra um lugar pra outro lugar e um problema também relacionado principalmente é nos casos mais comuns de síndrome de Down que é a trissomia do 21 você ter um cromossomo supranumerário a mais né desse par 21 isso acontece normalmente por um caso que a gente chama de não disjunção ou seja durante a primeira divisão da meose ou a segunda divisão você deveria ter uma separação e essa separação não corre tá do par 21 então dois 21 vão pra um lado e o outro lado fica com um tá e aí acaba dando problema certo só pergunta o professor quando você fala de descarte se eu tô falando de aborto ou não descarte tem sentido por exemplo quando tem esse processo de inflexia e detectou algum não é a gente não aborto é só se tiver implantação então guarda isso tem que ter implantação pra ser considerado aborto então tem que ter lidação nesse caso não ainda não teve ainda tá na tuba tá ok então em termos práticos é isso toda vez que você o pessoal gosta muito de falar e eu não sei a gente não eu não pus no no curso mas eu fico sempre picando pra poder falar sobre o assunto que são métodos contraceptivos é um dos métodos que a gente sempre conversa bastante é sobre pílula do dia seguinte é contracepção contracepção de emergência o que acontece sempre tem que se falar que a pílula do dia seguinte não é abortiva no seguinte sentido se o embrião já tiver implantado ou seja se você tem uma relação sexual desprotegida ficou grávida e você deixa pra tomar a pílula sete dias depois seu embrião já tá implantado única coisa que provavelmente você vai conseguir é aumentar a chance dele ter um defeito genético porque a pílula do dia seguinte não age ali você tá tomando uma grande quantidade de hormônios serve de quatro a seis vezes a quantidade que você toma na pílula eu acho que ninguém fez essa experiência né nem faço mas imagina tomar quatro pílulas de uma vez só seis pílulas de uma vez só tá é pesado inclusive já que eu tô falando disso você tá lá em Carrancas relação sexual desprotegida ou preservativo arrebentor tá você tá lá e no meio da semana no final de semana não tem uma farmácia aberta como é que você vai fazer? só relembrando ou a pílula do dia seguinte ela funciona melhor ela funciona melhor nas primeiras setenta e duas horas então se você teve ontem tome hoje tá não espere passar porque a eficácia dela vai caindo o que você faz? o dúvidas meninas? dúvidas? hein? pode falar aí naquela parte fica nelas em dois aí embaixo a volta e a gente tem nação e aquele clivagem ali eu vou falar dela daqui a pouquinho tá eu disse que quando ele é ativado ele termina a meiose 2 e entra para as clivagens tá bom? daqui a pouquinho eu vou falar dela o que você faz então? você tá num lugar com pouco recurso né? eu falei em Carrancas mas poderia ser Gonçalves onde a Fernanda Yang morreu lá de asma né? crise de asma no final de semana então o que acontece? não tinha não tinha médico eles pagam médico só no dia de semana no final de semana não tem médico na cidade aí ela passou mal lá no sítio da família vocês ouviram a história né? passou mal lá no sítio a Fernanda Yang é muito famosa uma escritora tá sempre nas mídias sociais e tal aí ela passou mal teve uma crise de asma no meio da madrugada acho que de sábado para domingo correram com ela chamaram a ambulância a ambulância chegou só com o motorista ela passando mal aí o motorista pegou botou ela na ambulância para levar para Paraisópolis eu conheço lá mas não é longe não é longe não eu sempre quando eu vou em Gonçalves eu vou numa cervejaria em Paraisópolis pertinho dá para ir e voltar sem correr o risco de bater o carro né? aí o que acontece? é pertinho só que nesse intervalo ela piorou quando ela chegou lá na Santa Casa de Paraisópolis ela já estava muito mal e faleceu teve uma parada e faleceu tá? então voltando ao nosso assunto você está num ambiente onde você não tem disponibilidade de recursos uma farmácia alguma coisa assim teve estourou a camisinha ou teve uma relação sexual desprotegida e foi do seu provavelmente você fez as contas ali pelo aplicativo seu dia fértil o que você faz? um dos componentes básicos na maioria das pílulas do dia seguinte é um é um análogo sintético da da progesterona progesterona um progestínico chamado levam no gestrel o que você faz? já que eu lembrei porque eu contei dessa história toma quatro de uma vez pega a cartela que você tenha ou que uma amiga tenha e toma quatro espera doze horas e toma mais quatro a ação dela vai ser a ação dessas oito pílulas vai ser igual a da pílula do dia seguinte então vai ser uma contracepção de emergência apesar disso obviamente vai dar um puto efeito colateral mas é melhor passar mal tem enjoo dor dor na barriga cefaleia tudo que for do que ficar grave não é isso? detalhes tomou vomitou dentro de um período de três, quatro horas toma de novo tá? tem que ficar com as pílulas ali então dá vontade de vomitar ó vem pra firme tá bom? ok? podemos seguir o ovosso dois foi ativado né? ok? virou o óvulo e depois o zigoto esses aqui vão entrar em clivagem aquelas divisões celulares simplificadas porque não tem nem G1 nem G2 já falamos bastante sobre isso né? depois vira pra partir de 16 células vira um mórulo essa mórula sofre compactação e vira bombas de sódio potássio etc etc já falamos sobre isso ela vira ela vira plastocismo ok? ele entra agora no fundo ele vai entrar no terço superior do útero é ali que interessa tá? pra ele se implantar se não se implantar ali gravidez ectópica ou uma implantação ainda não tão ruim mas problemática placenta prévia quando ele fica ali na entrada do colo do útero tá? ectópica 99,99% dos casos não vai pra frente esse caso da implantação lá que vai gerar depois a placenta prévia tem um risco enorme mas pode a gravidez pode seguir tá? bem se implantou antes de se implantar ele vai fazer eclosão do plastocismo tá? mais ligação fraca com L-selectina depois ligação forte com integrir